Bom dia, pessoal. Bem-vindo ao canal Anigma do Oriente. Eu sou o Igor. E o nosso tema diário, né, gente? Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje, sentimento e o que ela vai fazer. Mentaliza a pessoa aí e vamos ver o pensamento, os sentimentos e a atitude dela em relação a você, tá bom? Lembrando que se não combinar com você, faça uma tiragem particular. WhatsApp 21 98 773 8386, ok, gente? Simples assim. Lembrando a vocês que de segunda a sábado tem live no Instagram às 16 horas, ok? De segunda a sábado, live no Instagram. Opa, vamos lá? Vou fazer três montezinhos aqui. Pensamento, sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa aí pra ajudar, tá? Foca e vamos ver o resultado. O pessoal tem gostado muito desse tema. Logo, logo eu vou começar a fazer mais temas diferentes, entendeu, gente? Mas sempre mantendo esse tema aí que ajuda muita gente a tomar decisões. E também é bom, né, saber da pessoinha amada. Quem não gosta, né? Quem não gosta está mentindo, gente. Bom, quero falar também pra vocês que a gente faz e desfaz qualquer trabalho, qualquer feitiço, entendeu? Muitas clientes estão gostando bastante do trabalho. E é isso, gente. Então vale a pena, vale a pena, vale a pena você lutar pelo que você quer, entendeu? Se estiver no seu destino, a gente ajuda. A gente consegue fazer a pessoa continuar com você, ok, gente? Então vamos lá, olha só. Fazendo aqui os três montinhos. Tudo bem embaralhado. Porque acredita que tem gente que fala, Ah, mas você não embaralhou. Embaralho sempre, gente. Até antes de começar o vídeo, entendeu? Tem umas pessoas aí que, pelo amor de Deus, além de receber a caridade, ainda conseguem criticar, entendeu? Mas ainda bem que é a minoria. Bom, opção um, pedrinha azul. Opção dois, pedrinha vermelha. E opção três, pedrinha preta, ok, gente? Faça a sua escolha, mentaliza aí a pessoa. E eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar longo, ok? Separei aqui os dois montinhos e vamos com a pedrinha azul, montinho número um. Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Sentimento da pessoa por você. Sentimento dessa pessoa. Vamos lá, pra vocês conseguirem ver. E a atitude que essa pessoa vai fazer. Bom, gente, vamos lá. Qual o pensamento dessa pessoa, da pedrinha azul, da opção número um, por você no dia de hoje? Bom, no dia de hoje, essa pessoa está pensando em você da seguinte maneira. Essa pessoa, ela acredita que você é uma pessoa, que ela tem que ter bastante paciência, que o pensamento dela é que ela tem que ter uma calmaria, tá? Pra levar essa relação que tem com você, que hoje é uma amizade, mas ela não quer apenas amizade. O que eu posso dizer? Essa pessoa quer equilibrar as coisas. Essa pessoa quer um relacionamento. Essa pessoa sente que te conhece de outras vidas. Essa pessoa sente muito amor por você. Só que ela quer ir devagar, ela não quer nada assim tão rápido, entendeu? Ela quer calma, calmaria. Apesar do sentimento dela ser sentimentos verdadeiros, ser sentimento pra uma relação saudável, uma relação forte, uma relação com muito amor, com muito carinho, com muito desejo que ela tem por você. Essa relação, na mente dela, se dependesse dela, ela se movimentaria, seria rápida, ela faria tudo com muita força, com muita vontade. Por quê? Ela tem muita atração, tem muito desejo. Só que ao mesmo tempo que ela pensa nisso tudo, ela freia um pouquinho. Por quê? Os sentimentos dela estão saindo do controle dela, então isso perturba muito ela. Na linha de sentimento, o que essa pessoa pretende com você? Bom, gente, essa pessoa, ela quer uma estabilidade, como eu já falei, e ela faz planos, tá? Ela faz planos pra vocês dois. Ela quer celebrar, ela quer celebrar momentos felizes com você. Essa pessoa tem muito sentimento por você já, tá? Essa pessoa, ela só pensa em você, gente. Pensa em você. É um pensamento até um pouco obsessivo, tá, gente? Você não sai da cabeça dessa pessoa. E esse sentimento fica fazendo uma provocação nessa pessoa, que ela, como posso falar, ela fica confusa, entendeu? E isso que faz ela fugir de você. Porque ela começa a ficar com medo, porque ela te deseja, te idealiza de uma maneira que assusta ela. Qual vai ser a ação dessa pessoa, gente? Essa pessoa, o que ela vai fazer? Ela acredita que ela está no caminho certo, tá? Ela tem desejo, tem amor, ela vê sucesso pra essa relação, por isso que ela vai agir. Porém, porém, como eu falei pra vocês, ela está assustada. Mas mesmo assustada, ela vai dar uma notícia, ela vai mandar uma mensagem, ela vai ser movida pelo desejo. Ela vai sair da razão, vai ser movida pelo desejo. Por quê? Porque essa pessoa, ela está com o coração partido. Essa pessoa, ela precisa de clareza, ela precisa fazer uma escolha. E essa pessoa vai escolher você, tá? Então, a movimentação aqui é muito positiva. Parabéns pra quem escolheu a opção número 1 aqui, a pedrinha azul. Muito interessante, tá? Vamos ver agora a opção número 2, pedrinha vermelha. Lembrando que se não combinar com você, faça uma tiragem particular, tá? O WhatsApp é 2198-773-8386. Todo dia no Instagram tem live às 16 horas, tá, gente? Todo dia não. Segunda a sábado, às 16 horas, tem live no Instagram. Aqui é a opção número 2. Qual o sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje aqui, tá? Na opção número 2. Essa pessoa, ela tem muita esperança, tá? Tem muita esperança, ela tem muito otimismo de um recomeço com você, tá? Aqui é um recomeço ou até um novo início, tá? Essa pessoa entende que você é a luz da vida dela. Ela entende que você é uma pessoa que ela tem... Por exemplo, se vocês já estiveram juntos, se vocês estão separados, essa pessoa tem muita saudade de você, tá? Mas se vocês estão juntos, essa pessoa entende que você é a esperança da vida dela, você traz energia pra vida dela, tá? Então essa pessoa, no pensamento, ela tá muito entusiasmada com você. Ela entende que você é a estabilidade máxima pra vida dela, você é uma pessoa pra casar, pra ter um relacionamento maravilhoso. Essa pessoa vê você pra ter um início, pra ter uma nova oportunidade na vida dela. Ela tem muito desejo por você e você é o sonho realizado dessa pessoa. Essa é a linha de pensamento. Qual o pensamento dessa pessoa por você? Ela tem muito apego. Essa pessoa é uma pessoa que... Ela vê você, ela fica longe de você, ela quer dar notícia, ela quer mandar mensagem. É uma pessoa que só pensa em você, tá? Só pensa em você. Você não sai da cabeça dela, mas aí ela vai agir com cautela, ela vai agir com sabedoria, tá? Ela vai agir com paciência, ela não vai se atirar. O sentimento dela é um sentimento equilibrado. Por quê? Ela prefere equilibrar as coisas pra não errar. Ela não quer errar mais na vida dela. Tem paixão, tem amor, mas ela quer agir com sabedoria com você. Esse é o sentimento dela, tá? Qual a ação? O que ela vai fazer? Eu vejo ela, essa pessoa, indo até você, propondo o início, um recomeço, tá? Com muita clareza. É um relacionamento aqui que essa pessoa vai te propor. É um sentimento de vitória que ela tem, tá? Em ter uma relação com você. Você é o triunfo pra vida dela. E eu vejo que essa pessoa tá terminando um ciclo pra começar um outro ciclo com você, tá? E ela começando esse ciclo, ela vai equilibrar a vida dela. Então, tá muito positivo aqui. Ela quer o equilíbrio, ela vai até você buscar esse equilíbrio, tá, gente? Opção número dois, muito forte. Vale muito a pena essa pessoa. E opção número três, a pedrinha preta. Sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje, gente. Sentimentos dessa pessoa. Pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa no dia de hoje com você, tá? Mentaliza a pessoa aí, por favor. Bom, aqui é a opção número três, gente. Qual o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje? Essa pessoa estuda a possibilidade de ter um relacionamento com você. Ela não perdeu a esperança. Ela vai trabalhar, ela vai se dedicar pra ter esse relacionamento com você. Ela vai superar qualquer tipo de obstáculo pra ter essa relação com você, ok? Apesar do medo que ela sente, ela vai agir, tá? O impulso mental dela vai ser muito forte, ela vai agir. Ela precisa de ser bem racional pra tomar as decisões que ela vai ter que tomar, tá bom? Pra poder ficar com você, ok? Essa pessoa na linha de pensamento, ela quer um recomeço com você, tá? Ou um novo início. Ela entende que é o momento de colher tudo o que ela sempre quis na vida, tá bom? Vai demorar? Vai demorar um pouquinho. Não é tão rápido. Mas ela sabe que está no caminho certo na linha de pensamento e ela vai realizar o que ela quer, tá? Esse é o pensamento dela. Qual o sentimento? O sentimento dessa pessoa por você. Você pra ela é a conquista máxima. Você é o equilíbrio, a estabilidade. Você é uma pessoa positiva. Você é uma pessoa pra ter uma harmonia familiar. Ela entende que você é uma pessoa maravilhosa pra ela. Ela vai ter um começo criativo com você. O sentimento dela é ter um começo criativo. Essa pessoa tem um emocional muito forte, tá? Provavelmente ela pode ser uma pessoa mais jovem que você. Se não for de idade, ela é mais jovem de espírito. Porque é uma pessoa brincalhona, uma pessoa alegre, tá? E eu vejo essa pessoa muito apaixonada por você, gente. O pensamento dela é paixão. Ela tá cheia de fogo, cheia de alegria. Tem muito tesão por você. Qual vai ser a ação? O que essa pessoa vai fazer? Bom, essa pessoa, tá? Provavelmente ela tá arrependida de não ter te dado uma oportunidade algum tempo atrás ou de não estar com você no momento, tá? Provavelmente vocês não estão juntos. Ela tá arrependida por isso. Ela fica se lamentando por não estar com você, tá? Só o que acontece? Tá muito favorável, gente. Porque o momento é total favorável pra vocês, tá? Essa pessoa, ela está no seu caminho. Ela entende que você está no caminho dela. E ela vai lutar por esse objetivo, gente. É hora de colher o fruto. Por quê? Você é a conquista máxima. Você é o final feliz. O amor com você, essa pessoa, é tudo que essa pessoa sempre quis. Você é uma pessoa que vai dar plenitude pra ela. Essa pessoa, ela vai te reencontrar. Eu vejo um triunfo. E vejo muita felicidade na relação de vocês. Gratidão aí. Esse foi o montinho número 3. Siga a gente nas redes sociais. Se inscreva no canal e compartilha esse vídeo, gente. Gratidão. E aí